Essa cantiga é tua, meu caboclo E eu a fiz em maio, em maiota E ela já chegou, me dando troco Contando casos da nossa maloca E a maloca então ficou maluca Como se ali passasse a pororoca E a passarada fez uma buruca Cantando essa cantiga pura e boca Igual a ela, tem cheiro na nuca Nem sangue de paixão na artéria horta Nem bocas empanadas com açúcar Nem beijo proibido atrás da porta Nem beijo proibido atrás da porta Cantiga é tua, meu caboclo E eu a fiz em maio, em maiota E ela já chegou, me dando troco Contando casos da nossa maloca E a maloca então ficou maluca Como se ali passasse a pororoca E a passarada fez uma buruca Cantando essa cantiga pura e boca Igual a ela, tem cheiro na nuca Nem sangue de paixão na artéria horta Nem bocas empanadas com açúcar Nem beijo proibido atrás da porta Nem beijo proibido atrás da porta Obrigado.